É o Café Verde Safra de L'Occitane, Brasil. Gente, que fragrância deliciosa. Meu Deus do céu, olha que frasco lindo. Nossa, a apresentação dessa fragrância é um negócio sensacional, né? É uma espécie de Y de Yves Saint Laurent, o Y de Toilette de Yves Saint Laurent, com acorde de café. Basicamente é isso, você sente esse lado verde, de sálvia, uma sensação bem aromática na fragrância, até meio que aldeídico em alguns momentos, mas com a nota de café bem presente. É como se você pegasse o Y de Yves Saint Laurent e adicionasse um café, que começa mais torrado, depois ele fica um pouquinho mais cremoso e adocicado na evolução, com notas amadeiradas de fundo. Esse é um perfume que ele é mais discreto, mas ele não chega a ser um perfume de baixa fixação. Ele é mais intimista apenas, mas na minha pele ele fixa umas 6 horas e meia, 7 horas. Então a fixação dele é boa, mas ele não é um perfume de deixar um rastro muito grande. Eu gosto da nota de café na perfumaria, tá? Se você não curtir esse ingrediente, essa nota, esse perfume provavelmente não vai ficar no seu top 3 de jeito nenhum. Mas eu gosto, acho que encaixou bem nos acortes aromáticos, e eu recomendo que você conheça.